A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal em nome de Jesus, aqui onde a gente compartilha um pouco da palavra de Deus. E eu quero te pedir já, se você não é inscrito, ajuda aí o nosso canal a crescer, fazendo a sua inscrição, deixando seu like e compartilhando também, tá certo? Essa mensagem, tem vários vídeos aqui no canal, tá bom que você pode assistir, pode compartilhar à vontade, tá certo? Eu conto com a tua ajuda. E como não seria diferente, tá certo? Hoje eu quero compartilhar com você, tá certo? Algo da palavra de Deus, que vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, tá certo? E no versículo 41, Evangelho de Marcos, capítulo 6, tá? E o versículo 41. Amém? Vamos lá? E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem adiante deles, e repartiu os dois peixes por todos. Glória a Deus! O que eu quero compartilhar aqui com você, meu irmão, minha irmã, você que assiste esse vídeo, é que duas palavras que são diferentes, mas têm o mesmo significado, ou seja, são sinônimos. Quando nós falamos em repartir, soa como algo bom, porque afinal de contas nós vemos aqui que Jesus, ele repartiu os pães, os peixes, aqueles dois peixes, não é? Mas quando nós usamos a palavra dividir, ou seja, divisão, não é? Às vezes soa meio que algo complicado, algo que não deve acontecer. Mas a questão é que existe aquilo que nós vamos repartir, que nós vamos dividir, que vai agradar a Deus, e existe a divisão que desagrada a Deus. Poderia dizer que Jesus dividiu os pães e os dois peixes. Rapidamente, se você conhece o texto, já iria entender. Mas, essa é a questão. Tem divisões, ou divisão, que Deus se agrada, e tem divisões que Deus, ele, a sua alma, abomina. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Jesus, ele nos ensina a repartir com igualdade, a repartir com justiça, a repartir abençoando o próximo. Glória a Deus. Mas aquilo que nós fazemos, que nós dividimos, que não abençoa ninguém, que não tem justiça, e que causa divisão, que causa distanciamento, aí Deus não se agrada. Você quer ver só uma coisa? Se nós pegarmos lá o texto de Provérbios, eu deixei separado aqui, de Provérbios, tá? no capítulo 6, também, a partir do versículo 16. Escuta isso aqui. Estas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima, a sua alma, abomina. Escuta aí. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima, que semeia contenda entre os irmãos. Semeia contenda entre os irmãos é causar uma divisão, causar um afastamento dos irmãos, por razão de uma contenda, provocando um desentendimento, provocando desentendimento entre as pessoas. Você está entendendo? Isso vai dividir os irmãos. E Deus, em sua alma, ele abomina esse tipo de divisão. Então, observe, é muito importante a gente aprender em Cristo como repartir com igualdade, como repartir de forma justa, como repartir para abençoar o nosso próximo. Glória a Deus. Então, o que nós temos que aprender é aprender a repartir, aprender a dividir, mas dividir dessa forma, com justiça, dividir com igualdade, de forma que todos sejam abençoados. Aí sim, Deus, ele se agrada desse tipo de divisão. Mas para aqueles que praticam com esse tipo de divisão, como semear contendo entre os irmãos, cuidado, Deus, ele abomina você. Então, vamos aprender com Cristo aquilo que realmente o agrada, aquilo que realmente é bom. Está certo? Porque, observe uma coisa, uma mãe que tem mais de um filho, com certeza, ela divide por igual, digamos assim, o seu amor a todos os filhos. Ela ama por igual a todos os seus filhos. Mas, dentro desses seus filhos, há uns que são mais obedientes à mãe, há uns que são mais obedientes aos pais e outros que dão um pouquinho mais de trabalho. Esse que é mais obediente, ele, consequentemente, ele é abençoado. Quem sabe, até há mais do que o desobediente, com certeza. Não é uma questão de falta de amor. Não, o amor é igual. É dividido de forma igual. Mas, todo aquele que é obediente ao seu pai, o seu pai o recompensa pela sua obediência. Quando o filho pratica alguma coisa de errado, a mãe, ela continua amando o filho, mas ela não concorda com o ato errado que o filho praticou. Você está entendendo isso? Eu fiquei pensando também a respeito daquela parábola do filho pródigo, está certo? Que, quando o filho, nós conhecemos essa passagem, quando o filho retorna para casa, o seu pai faz uma grande festa. Então, eu observo aqui que aquele pai amava tanto ao filho que ficou, como ao filho que foi e agora estava regressando. Ele amava por igual. A razão da festa foi a alegria que ele sentiu de ter o seu filho retornando. alegria, o gozo foi esse, mas o amor existia, eu creio assim, que existia de forma igual, mas o pai estava muito feliz porque aquele filho que estava longe agora estava ali em seus braços. Então, eu quero encerrar dizendo que nós temos que, realmente, mais uma vez aqui, aprender a dividir com justiça, com igualdade, com a mesma porção, de forma que todos sejam abençoados. Amém? Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui, assistido até o final esse vídeo. Está certo? Compartilha essa mensagem, permita que outras pessoas possam ser edificadas assim como nós estamos sendo. Está certo? Eu quero pedir a Deus que abençoe a tua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Está certo? E até a próxima em nome de Jesus.